E o Guimei acaba sendo desclassificado, parece que ele cochilou e feio, todos lá cochilaram né, mas foi bem rápido, bem breve, mas o Guimei do nada deu um apagão nele, que foi desclassificado agora, só restam três. Pra quem vai sua torcida? Fred Nicasio, César Black ou Aline, a única mulher lá da prova é Aline né, o César Black e o Fred Nicasio estão bem, estão bem conversando, até pra distrair também, pra tirar o sono. E você viu aí a declaração polêmica do Fred Nicasio, falando que ele ficou com ranço da Cláudia Leite, por ela ser bolsoninho, muita gente elogiando, que não gosta do Bolsonaro, mas muita gente também já cancelando, porque o Fred não pode falar nada, se ele falar um A ele tá sendo cancelado, se ele falar um B ele é cancelado. E tá tudo bem, cada um tem sua opinião, tem gente que gosta do Lula, tem gente que gosta do Bolsonaro, é só respeitar, ele tá com ranço dela e é respeito. Comenta aqui o que você tá achando disso tudo e comenta também pra sua torcida.